Em outubro de 2023, a Justiça Ambiental recebeu uma queixa da Comissão de Afetados pela Dinsheng em Shibuto, alertando que poderia haver problemas na zona, uma vez que a represa de retenção dos resíduos mineiros estava muito cheia. Poucas semanas depois, em novembro de 2023, recebemos a notícia que algo muito grave havia acontecido na noite de 8 de novembro. A equipa da Justiça Ambiental dirigiu-se logo ao local. Chegando ao bairro Xalo, na localidade de Modomeia, a Justiça Ambiental deparou-se com um cenário terrível. A represa de resíduos tóxicos da Dinsheng tinha arrebentado. E as águas contaminadas tinham inundado toda a região à volta, destruindo umas chambas e culturas em crescimento, contaminando a Lagoa Anhangumbe, que por sua vez poderia contaminar o rio Xangana, afluente do rio Limpopo. Os locais para pesca e bebedouro de gado bovino ficaram destruídos, provocando a morte de vários bois e cabritos. Os locais onde a população fazia corte de caniço para venda e construção de habitações também foram destruídos. O que é isso? A CIDADE NOVA 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 A empresa Dingsheng, como forma de acalmar os ânimos das famílias afetadas, chegou a pagar compensações monetárias a algumas famílias, com a maioria dos valores em torno dos 2 mil aos 3 mil meticais. Este processo de compensação foi conduzido de forma pouco transparente e sem qualquer clareza em relação aos valores definidos pela empresa. As famílias relatam que se sentiram sem opção, a não ser receber o valor estipulado pela empresa. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA No dia 14 de dezembro, e após muita pressão das famílias afetadas, teve lugar uma reunião com o governo local e com a empresa Dingsheng. A pedido das comunidades, a justiça ambiental também se fez presente. Perante toda a destruição ambiental e social causada pelos derramamentos tóxicos da mineradora Dingsheng, e a chocante inação, e até complicidade do governo com o que se estava a passar, a comunidade estava furiosa. Uma equipa da justiça ambiental foi ao local do derramamento para tentar recorrer a amostras de água e descobrir que tipo de regidos tóxicos haviam sido despejados. Mas fomos rodeados por forças armadas da polícia, que agressivamente ameaçaram-nos e expulsaram-nos. Quando pedimos autorização, o governo local respondeu que teríamos que pedir autorização ao governo central. Mas quando o fizemos, nunca tivemos resposta. Numa entrevista para o canal de Moçambique, tanto o presidente do município de Chibuto, como a Agência Nacional para o Controle da Qualidade Ambiental, afirmaram que o governo não tinha a capacidade de recorrer e testar amostras de água, e que dependiam dos testes feitos pela empresa. Ora, isto é um claro conflito de interesse. Esperamos que a empresa poluidora informe ao governo a respeito da sua própria poluição? Diante dessas preocupações todas, e acabam também afetando até as outras áreas. Por exemplo, aquela área da zona baixa, que está afetada pelos resíduos agora, é uma área que a empresa, neste caso, quando chegou aqui, não tinha expectativa de lá chegar. E se agora quer chegar, neste caso, não quer respeitar aquilo que é a vontade da população. É a zona de pastagem, é a zona de pesca, é a zona em que as pessoas cultivam, é a zona onde as pessoas tiram também, capturam peixe e outro tipo de animais, porque existem caçadores também naquela zona. Já se passaram mais de seis meses, desde o rompimento daquela represa de resíduos tóxicos, e a mineradora Dingsheng continua impune. Entretanto, devido aos efeitos da tempestade de Filippo e as chuvas e inundações que foram registradas na região sul do país, nos primeiros meses de 2024, a situação agravou-se ainda mais. Mais uma represa de retenção de resíduos da mineradora Dingsheng rompeu, causando ainda mais destruição, e os caudais dos rios transbordaram, provocando a contaminação de uma área ainda maior e potencialmente afetando toda a região do Baixo Limpopo. Está claro que estamos perante um abuso corporativo, uma impunidade corporativa. E também está evidente a falta de compromisso por parte do governo. E depois também, quando a população vai para reclamar aquilo que são os seus direitos, e as organizações da sociedade civil se fazem lá presentes, simplesmente somos repreendidos com força policial. Somos impunitados. Exigimos que a mineradora Dingsheng seja responsabilizada por este crime ambiental e a sua licença revogada. Exigimos que as famílias afetadas tenham os seus direitos respeitados e sejam devidamente compensadas pelos danos e perdas. Exigimos o fim da impunidade das empresas transnacionais em Moçambique. Para provar que a esperança é no mal.